Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus, é um Deus de milagres, um Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus, é um Deus de milagres, um Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Estás aqui, tocando corações Te adorarei, te adorarei